Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal. Falo diretamente do Rio Grande do Sul, sendo mais específico na cidade de Gramado, aqui na Serra Gaúcha. Eu vou estar mostrando pra você o movimento aqui do centro, tá? Como que tá o movimento? Vou caminhando, saindo daqui do MEC, daqui de Gramado, e vou até na rodoviária pra compartilhar com vocês aí como que tá o movimento em relação às lojas, ver se estão abertos, se estão fechados, tá bom? Aqui é o MEC de Gramado. Olha só que lindo. Vou sair daqui, porque o movimento daqui pra lá não tem muita coisa. Vou estar compartilhando aqui. Eu vou caminhando até a rodoviária, a estação rodoviária. Mostrando pra vocês as lojas. Estão todas as lojas abertas, tá? Então, assim, já pode estar recebendo os turistas, né? Quem estiver aí com passagem comprada e quiser fazer alteração por canoas ou por Caxias do Sul. E também eu tenho uma informação aqui muito boa pra te dar, que você vai precisar, se você vir pra cá, pra Serra Gaúcha, tanto pro aeroporto de Canoas quanto pro aeroporto de Caxias do Sul, você vai precisar de um transfer, tá? Então, deixa aqui nos comentários, se você precisar de um transfer, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar entrando em contato com você e te auxiliando aí em relação ao transfer, tá? O transfer, ele vai buscar tanto no aeroporto de Canoas, tanto no aeroporto de Caxias do Sul. Então, ou de Canoas ou de Caxias do Sul, vai buscar você lá. Ou até Nova Petrópolis, ou até Canela, ou até aqui em Gramado. O transfer faz esse percurso pra você, tá? Então, um preço bem acessível, é só deixar aqui nos comentários, que eu vou estar passando todas as informações pra você, que tem interesse e tá vindo pra cá. Eu tinha gravado um vídeo anteriormente, não lembro agora a data, porém, a cidade não tinha tanto movimento. E agora eu já tô percebendo que ela tá bem movimentada, né? Tem muitos turistas aqui, então eu vou estar fazendo essa caminhada aqui com você, mostrando aqui todo o movimento aqui da cidade, até a estação rodoviária, tá? Daqui de Gramado, Rio Grande do Sul. E uma outra avisa também, bem importante, que eu tenho aqui pra passar pra você, que o pedágio de Nova Petrópolis pra Gramado tá desativado. Não sei até que data ele vai ficar sem cobrar, mas isso aí eu vou estar informando vocês, tanto nos shots quanto nos vídeos, né? Eu acho essa informação muito importante, que tá passando pra vocês. Porque muitas pessoas alugam carro, tanto em Canoas quanto em Caxias do Sul. E outras pessoas precisam, de fato, de um transfer. Então, é isso. Vou caminhando aqui, as lojas estão todas abertas. Vocês já veem bastante turistas aqui. Eu cruzei ali na Rua Coberta, no vídeo anterior que eu tinha feito. E estavam quase todas fechadas. Eu vou dar uma volta lá agora, pra ver se já voltou ao normal. E mostrar pra vocês as que estão fechadas, né? Porque da outra vez que eu fui, tinha bastante lojas fechadas, restaurantes. E agora, eu vi que já tem bastante aberto. Então, isso é muito bom pra cidade, pros empresários. Pra todo mundo, no modo geral. Tem um monte de pessoas que vêm de fora pra cá e precisam de um trabalho. Não só quem vem de fora, né? Todo mundo aqui precisa de um trabalho. Então, se não tiver turista, não tem trabalho, né? Então, pode vir. Tá tranquilo. A cidade... O centro da cidade não foi afetado. Só uma... Uma rachadura que teve uma rua. Aqui, um bairro. Foi no bairro Planalto. Teve uma rachadura na rua. Que viralizou. Mas, também não teve nada... Tirando isso aí, não teve nada que aconteceu aqui no centro, tá? Aqui é o Lago da Borges, ó. Pode ver que você já vê bem mais turistas do que da outra vez que eu gravei o vídeo. Então, por isso é bom estar acompanhando aqui no canal. Que eu vou estar procurando deixar vocês o mais informado possível, tá? Isso é muito importante também estar por dentro das informações. Então, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva-se. Pra estar por dentro aí de tudo. Agora, eu estou aqui... Em frente à rua... A rua coberta. Aqui da cidade de Gramado. E eu vou... Entrar ali dentro pra ver os restaurantes que estão abertos. Ó, daqui já dá pra ver algumas... Lareira... Lareira, não. Me esqueci o nome daquilo ali ligado. Olha só, você já vê bem mais pessoas, ó. Uma coisa que não via antes. Me esqueci o nome desse foguinho aqui. Daqui de Gramado. Então, muito diferente do outro vídeo que eu gravei aqui. Que os outros estavam fechados. Agora estão todos abertos, olha só. Tanto de um lado quanto de outro. Eu vou até no final ali pra confirmar com vocês aí que estão me acompanhando. Se de fato tá todos abertos. Todos funcionando. Pode ver, ó. Tem bastante turistas aqui, ó. Todos estão abertos aqui, ó. Todos, 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 todos. Então, aqui é a famosa rua coberta aqui da cidade de Gramado. Ela é muito conhecida pela gastronomia e pelos restaurantes. Então, pode ver que estão abertos, ó. Então, isso é muito bom eu estar passando pra vocês. Porque tem muitas pessoas que estão vindo pra cá. E muitas vezes não tem... Noção do que tá aberto, do que tá fechado. Se tá tudo funcionando. Porto Alegre, infelizmente, quando chove, a água tá subindo novamente. Então, isso é bem ruim, sabe? Porque tem muitas pessoas ainda que estão desabrigadas. Eu entendo. Mas tá bem complicada a situação de Porto Alegre, tá? Eu sei que aqui, por mais que não foi atingido, mas aqui também precisa de turismo, né? Aqui precisa de turista, porque sem turista aqui a cidade não tem como se manter, né? Porque a economia daqui da cidade é o turismo. Então, a cidade tá pronta. Tá preparada aí pra tá recebendo vocês. Já tem o que fazer ali fazendo foto. Tá preparada pra receber vocês, tá? Então, eu vou cruzar aqui na passarela. Na faixa, né? Mostrar pra vocês ali a igreja. São Pedro. Ela é muito conhecida também aqui em Gramada. Igreja Matriz São Pedro. Olha aí os turistas aí, ó. Caminhando. Agora está fazendo 22 graus aqui. Aqui, ó. 22 graus está fazendo. Olha lá, o restaurante aberto. Vou com vocês aqui até ali na fonte do amor eterno, que é uma fonte muito conhecida também. Os casal que vêm pra cá. É o canto preferido deles pra fazer aquela foto romântica, né? Até que a cidade tem muitos pontos e lugares pra fazer foto romântica. Mas é que as fotos ficam sensacionais. Tá? Tô indo até lá agora. Na fonte do amor eterno. Fica bem ao lado aqui. A igreja é São Pedro, ó. Fica bem ali atrás, ó. E tem a Soboe aqui também. Aqui, ó. Soboe. Olha aí, ó. Falei. Já tem um casal ali fazendo foto. Ó. Isso aqui que é a fonte. Eu não vou chegar mais perto ali que o pessoal tá fazendo foto. Eu não quero atrapalhar eles, tá bom? Tem uma placa aqui também, ó. Com o nome fonte, amor eterno. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Eu peço que se você gostou do vídeo, deixa o teu like. Isso é muito importante aqui pro canal. Não esqueça de deixar um comentário e se inscrever no canal também, que é muito importante pra você tá recebendo aí mais conteúdo assim como esse, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de estrear os vídeos anteriores, tá? Que eu gravei também, mostrando Nova Petrópolis, que é uma cidade aqui vizinha. Fica aproximadamente 35 quilômetros, tá bom? Então é bem importante que você conheça também, se você não conhece. Dá uma olhada lá no vídeo. Ficou muito legal também, tá? Vou ficando por aqui. Espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.